Esse daqui é um telão gigante, deve ter uns 50 metros de comprimento. E tem outro lá atrás. São dois telões, na verdade. Vou mostrar umas imaginhas da China, como é Beijing. Esse daqui ainda tinha Man Square. Esse dali é o parlamento chinês. É como se fosse o parlamento chinês. Esse daqui é o museu do Mao Zedong. O obelisco, que eu não sei para que serve. Aquele prédio eu também não sei o que é. E ali é a cidade proibida.